Será que bateria sonjinha que cai na rua e ela só se vai fugir Se ela só vai suar, acorda de dançar, dançar, dançar Faltou o balão, deixa pra ter rosto Será que bateria sonjinha que cai na rua e ela só se vai fugir Mulheres lindas e o bolso sempre cheio O enchei da barra e as cachorras no meio Dinheiro fácil nem sempre é bom O mundo das drogas não passa de um céu Tiro de balote, o povo carigava Se ganhava, se com o mundo pegava, tudo engastava E as patricias todas vindo atrás Eu nem ligava e zoava e a seguinte que é mais O meu teria crescendo a cada mulher Nos lugares que nós cola, nós é de roubo a tensão O que chama mesmo ela é o brilho do cordão Nosso kit é importado e vem direto do shopping Só as marcas, lançamento, rodo, peão, no yop O perfume é o armani e também doce cabana O Google Voice e o Ferrari Só pelo cheiro ela se apaixona Nossas naves tá guardada e quando sai tem pra ninguém Então tá marido, tem o veloz encostada a mim E sem querer falar demais, eu só sinto as palavras que posso dizer Pega o chão tom e o bala tarde Jogar a caçubar e vai ferver Demorou, cola com nós Pode ver que é assim Na balada tem pra tu E também tem pra mim As novinha rebolando E descendo até o chão Desse jeito eu fico louco E no cu de tesão Desse jeito eu fico louco E no cu de tesão Tá ligado